O Vitória chegou ao terceiro gol através de uma jogada de Nino Paraíba, presidiu duas vezes para Nicão. Nicão fez vitória 3, jazeiro 1. O Juazeiro reagiu através de um pênalti. O Gustavo foi para a cobrança e botou bola no canto e viaja para o outro. Vitória 3, jazeiro 2. O Vitória chegou ao quarto gol através de uma jogada de Nino Paraíba. O garoto da divisão de base, Léo. Ele levou a bola da defesa para o ataque. Giovani aproveitou e mostrou categoria e calma para marcar. Vitória 4, jazeiro 2. Aplausos. 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 E aí